Quando você tem uma relação que já é legal, que já tá acontecendo bem, e você esperou um pouco mais, se não for igual a primeira vez, você vai tentar a segunda, e vai tentar a terceira, e vai tentar... Lembra o que a gente falou daquele encaixe, o que a gente falou de atrás, sabe? Mas e se o cara tiver um peru muito fino e muito pequeno? Ah, mas aí eu não acho que isso implica numa relação boa. Eu acho que essa coisa também de anatomia, também eu acho que... Ah, você então acha que tamanho não é documento? Não acho, não acho. Primeira. Eu não acho. Primeira. Eu não acho. Ai, que ótimo. E tem gente que tem, de repente, uma coisa incrível de tamanho e é um... Duro. Tudo bem. Mas daí vem a pessoa assim pra você... Mas a gente que, de repente, sabe fazer de uma outra forma, sabe usar aquilo que tem, mas é que quem tem isso tem que saber usar muito bem. Ah, muito bem. Então, talvez, o que eu tô dizendo é que não o tamanho que influencia, é ele não saber fazer com aquilo que ele tem. Entendeu o que eu tô dizendo? Mas às vezes, eu acho que eu tenho tanta miséria, tadinho. Você entendeu? É a pessoa saber como... Já, ok, eu tenho essa circunstância. O que eu posso fazer com isso? É saber se virar, é saber... Tem que se virar. Então, às vezes, o cara que você foi lá e a anatomia não é muito boa e decepcionou, eu acho que ele te decepcionou muito mais porque ele não soube fazer de uma forma... Porque a anatomia em si... E direça sonora? Na hora, a gata. Direça sonora é bacana. Você acha bacana? Eu acho legal. Tem que tomar muito cuidado, né? Por quê? Assim, shuffle no iPod não existe. Nunca ponha! Imagina você tá ouvindo aquele que clapa e daqui a pouco começa... Pinta do meu pai. Não, é. Você tem que ser aquela preparada, sabe? Eu sou do shuffle. Então, assim, no shuffle... O meu shuffle é perigoso porque ele é bem eclético. Então, às vezes, acontece de você deixar no shuffle e rolar, tipo, uma coisa nada a ver. Já aconteceu várias vezes. Imagina você se ouvir eu mesma, assim. É estranho. Ai, isso eu preciso saber. É estranho. Eu mesma cantando as minhas músicas, eu acho estranho. É, total. Já rolou de você tá com uma música lá, mas daqui a pouco entra você. É no shuffle, entra eu mesma cantando, aí você... Não. Estranho. Troca, corre. Mas, assim, eu gosto de preparar uma trilha. Já fiz isso. Nesse mesmo Dia dos Namorados que eu falei que eu fiz um joguinho e tal, eu preparei uma trilha sonora incrível, assim. No Dia dos Namorados. E, assim, músicas bem lounge. É, que tipo de música você acha bom? Eu acho que o lounge é muito legal. É, campeã, é, Sade, que eu acho que é... Ah, que eu odeio! Eu adoro. Eu acho clichê. Eu acho uma delícia, assim. Eu acho bom pra dormir sozinha. Porque eu acho que tem que ser a música que ela... Você não fica prestando atenção. Então, não pode ser a música que você... Se a gente queira cantar junto, eu acho. É. Que você não pode, tipo, chamar atenção a música mais do que o momento, porque às vezes... Eu acho que é um eletrônico. Entra um refrão. Às vezes pode ser um eletrônico bom. Ai, não, gente. Basic Space DXX. Não tem melhor. Ok.